Qual a sua opinião sobre a escalada de discussões entre evolucionistas e criacionistas? Bom, evolucionistas são todos os cientistas materialistas que não creem absolutamente no mundo invisível, no mundo espiritual ou na consciência divina. Mas a maior parte dos criacionistas estão sentados na Bíblia Católica, na Bíblia Cristã, que é uma coisa extremamente primitiva. Então essa discussão, Deus criou o mundo, fica uma coisa vazia para convencer os cientistas. Porque os argumentos são muitos, são palavras, são papas, não tem prova científica, não tem nada. Mas eu como um cientista e como um médium, é claro que eu acredito num criacionismo, mas com um criacionismo científico, que a ciência não chegou lá ainda para entender. Quando a ciência descobrir vida após a morte, conseguir entender que tudo isso aqui é um grande projeto de inteligências avançadas que operam na ação com tecnologia e ciência super avançada, que todos esses organismos biológicos estão aqui, são projetos de inteligência avançada, não tem nada de naturalismo isso aqui, aí a conversa vai ser diferente. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto